No segundo de dois dias de greve, a adesão dos enfermeiros ao protesto passou os 80%. Enquanto o Governo não apresentar uma nova proposta negocial, a paralisação vai continuar. Há mais quatro dias de greve marcados para a próxima semana. No Porto, no Hospital de São João. Dos blocos operatórios está a oftalmologia, só uma sala a funcionar. O otorrino está encerrado. O bloco central das 12 salas, só duas estão a funcionar. O bloco torácico também só está uma sala a funcionar numa situação de emergência. Neurocirurgia também está encerrada. Em Lisboa, no São José. Serviço de urgência na totalidade em que asseguram os serviços mínimos. Serviços de cirurgia de medicina a 100%. O serviço de sangue neste momento está encerrado, não funciona, está sem enfermeiros. A cirurgia plástica está a 100%. A urologia também está a 100% de adesão. Em Castelo Branco, no Amato Lusitano. Desde o dia de ontem até hoje, às 8 da manhã, a adesão situa-se entre os 80% e 90% de adesão. Hoje, avisam os sindicatos, os enfermeiros ameaçam aderir em massa. Hoje é extensível a todos os serviços do SNS. Centros de saúde, hospitais. Portanto, hoje é um dia como numa greve geral para a enfermagem. Exigem o descongelamento das carreiras, querem a admissão de mais enfermeiros nos hospitais. Costa, escuta, os enfermeiros estão em luta. Esperam do Governo, no encontro marcado para amanhã, a entrega de propostas que os valorizem e dignifiquem. O senhor ministro da Saúde veio ontem em nome do Governo dizer que as reivindicações de enfermeiros eram justas. Para que isto não seja um discurso, um discurso trauliteiro para cidadão eleitor, é determinante que amanhã haja uma consequenciação prática da parte do Governo. E se não houver, há novo período de contestação marcado. É já na próxima semana, às 16, 17, 18 e 19 de outubro, com manifestação nacional em Lisboa. Continua, sei que o país está... Continua, sei que o país está...